Um agente penitenciário é agredido por sete detentos com um cabo de vassoura no presídio do complexo de Gericinó, em Bangu. A repórter Mônica Chagas tem as informações. Segurando um pedaço de pano na cabeça, o agente penitenciário chega à delegacia para prestar depoimento. Ele foi ferido durante um motim no presídio Gabriel Ferreira Castilho, que fica no complexo de Gericinó, zona oeste do Rio. De acordo com a polícia, o confronto começou durante um patrulhamento surpresa em uma cela. Sete detentos tentaram impedir a vistoria e agrediram um agente penitenciário com um cabo de vassoura. O grupamento de intervenção tática da Secretaria de Administração Penitenciária foi acionado e conseguiu controlar o conflito, que durou cerca de uma hora. A ação dos agentes prisonais foi motivada pelo encontro de antenas artesanais, que está na estrutura do presídio, que indicavam o uso desses aparelhos telefônicos para o controle do tráfico e de crimes paralelos ao tráfico na região. Nas redes sociais, internautas chegaram a falar sobre rebelião, mas a informação foi desmentida pela Secretaria. Os internos envolvidos foram identificados e trazidos para a delegacia de Bangu. Eles vão responder pelo crime de botim. Apesar do ferimento na cabeça, o agente penitenciário passa bem.